E aí, pessoal! Quanto tempo! Que alegria poder estar de volta! Ai, que saudade que eu estava de gravar uns videozinhos. Acabou de passar uma volta na rua? Ao vivo tem de tudo, viu? Pois é, mas a idade chega, mas as bobiças não acabam, viu? Eu fiquei um ano e meio longe do YouTube, mas as bobiças... E vocês já estão vendo que não acabam, pois é. Eu pensei comigo, vou fazer uns videozinhos sem sequer dar uma palavrinha? Ou sequer dar uma ratinha? Mas não consegue! Pois é, senão não é eu, tá bom? Aqui, um abraço pra você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal aí, ó. Se inscreva, tá? Deixa um likezinho. E esta canção que eu quero aqui estar entoando para a glória de Deus primeiramente... Estou até falando chique, Jesus. Tem por título, Quando Jesus Voltar. Pois é, estás preparado? E se você não conhece esse Jesus que eu estou falando, aceite-o como o único e suficiente salvador da sua vida. Levante a sua mão e aceite. Não, eu quero esse Jesus para a minha vida. Sabe por quê? Porque ele transforma, ele salva, ele cura, ele liberta e ainda leva para o céu. É, pois é, minha filha, é, pois é. E esta canção é dos canarinhos de Cristo. Ai, que saudade, quando eu era criança e ouvia aqueles discos de vinil que até hoje tem na casa dos meus pais, né? Pois é. E era muito lindo. E eu quero aqui estar relembrando, mas hoje eu vou estar tocando aqui o meu companheirinho. É a onda dívida também, né? Me façam. Então, não tem mais, né? Ô, Jesus. Perdão, me esqueci meu copo dado. Uma dada, viu? Vamos lá. Uma e dê logo. Diz assim. Quando Jesus voltar, que alegria será. Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo, que lindo será. Quando Jesus voltar, que alegria será. Eu vou dizer aleluia, 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 aleluia. Quando Jesus voltar, que alegria será. Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia. Eita! Quando Jesus voltar, que alegria será. Muito além do céu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu. Quando Jesus voltar, que alegria será. Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia. Quando Jesus voltar, que alegria será. Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, maravilha! Pois é, eu vou dizer aleluia. Que dia glorioso que vai ser quando o Senhor voltar. Pois é, eu apresento esse Jesus pra você, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!